Foi lançado oficialmente ontem à noite na Assembleia Legislativa a ONG Rede 13, que vai dar suporte ao programa Fome Zero. A coordenadora do programa em Santa Catarina é Luriana Silva, filha do Presidente da República. Poesia, o alimento da alma marcou o lançamento da ONG que pretende contribuir para alimentar quem tem fome. O texto em prosa atribuído a William Shakespeare fez as autoridades, empresários e a sociedade presente refletirem sobre como é importante um gesto para quem precisa e reforçou que cada um tem seu papel e o papel da Rede 13 vai ser mobilizar a sociedade em geral para um gesto que vai ajudar mais de 700 mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza em Santa Catarina. A Rede 13 vai estar estruturada na mobilização, na proposição de projetos de combate à fome. Então por isso que está ligada hoje com o que propõe o governo federal, que é o programa Fome Zero, onde aponta como norte, como horizonte, a luta no combate à fome que é o principal problema desse país. A partir de agora a Rede 13 está aberta para quem quiser vir participar, quem tiver projeto, quem quiser fazer doação, quem for precisar de assistência, vir procurar para poder estar se cadastrando, estar participando de algum projeto, estar sendo incluído em algum projeto social. E a partir de agora é muito trabalho, né? E aí E aí